Olá, meu nome é Fernando Garcia e já trato aqui na Técnica Odonto Espaço há dois anos e o que me faz sempre voltar e confiar no trabalho deles é o ambiente sempre muito receptivo, muito bom, muito gostoso, muito aconchegante e o nível dos profissionais é algo que surpreende porque eles estão sempre preocupados em resolver o seu problema, entender realmente qual que é a causa para aí sim chegar e se fazer e solucionar e não somente realizar mais uma venda e sim sanar o seu problema da maneira correta, então os profissionais, a Thaís, a Dra. Thaís, a Dra. Macile, a Dra. Sandra são pessoas especiais e que tem um nível de profissionalismo excelente, então eu recomendo a clínica porque realmente é algo que você se sente bem e que você vê que você...